Filha da puta Filha da puta Grilo da conta Filha da puta Não me chamem Filha da puta Se você falhar Tra-lá-põe Palavrões vou aumentar Vê se respeita A polícia Vê se respeita O cidadão Crião da cuca Não me chame de filha da puta Filho da puta Não me chame de filha da puta Coisa esquenta Se a coisa irritar eu vou tirar Com esse dedo as suas hemorroidas E você vai viver Você vai sentir O que é homem verdadeiro Você vai viver Você vai sentir o que é um homem verdadeiro Filho da puta Filho da puta Filho da puta Não me chame de filha da puta Filho da puta Me respeite a polícia Respeite Respeite o cidadão Respeite o cidadão Quem te trata com educação Respeite o cidadão Quem te trata com respeito a educação Filho da puta 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 Obrigado.